Olá, minha querida amiga estrelinha, vamos entrar então no temporal de amor. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nesta solidão. Ah, fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui, sem o seu abraço. Doida pra sentir seu cheiro, doida pra sentir seu gosto, louca pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira a roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, não a saudade sair, vai trovejar, vai cair, no temporal de amor. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nesta solidão. Fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui, sem o seu abraço. Doida pra sentir seu cheiro, doida pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira a roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, tira a roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, tira a roupa molhada, vai trovejar, vai cair, no temporal de amor. Amém.